Mas olha, eu não vejo a internet como a minha inimiga. Em primeiro lugar, eu digo isto como sempre e não acho que a internet seja um bicho papão. Eu acho, o nosso comportamento é que tem que ser alterado. E a forma como nós vemos as coisas e como nós transformamos isso. Porque o facto de termos acesso a tanta coisa é bom e mal. E em vez de nos aproximar, o que eu sinto é que nos isola em muitos casos. E onde é que eu vejo isto? Eu vejo com os influenciadores e vejo com os miúdos que eu acompanho, não é? Com a família, etc. E isto é... És tu que tornas a internet, um sítio, mau. És tu que dispões. És tu que matas os negócios dos outros. Sei lá, e tu perdes a essência de um projeto, da vontade de criar um projeto novo. Porque a ingenuidade, ao longo do tempo, tu vais perdê-la. Por isso é que eu só trabalho com influenciadores que acreditam naquilo que realmente comunicam. E as marcas não entendem isto. E são muitas das marcas que matam muitos influenciadores. Eu dou-te o caso da bongo. Eu já tive esta discussão mil vezes. Eu já enviei um e-mail mil vezes. Eu não tenho nenhum problema. Bongo, desculpem. Mas a vossa comunicação, ou a agência de comunicação que faz que eu nem sei quem é, me manda mensagens a perguntar... Vou perguntar ao bongo que idade é que eu tenho. Ou não sei quem. Sabes? Ou seja, às vezes são eles próprios que matam. Mas a escolha é a tua. Quem escolhe fazer esta campanha és tu. Quem escolhe comunicar este produto és tu. Portanto, se da... E lá está. Voltamos outra vez ao outro produto. Eu falei com elas e elas disseram-me Ah, oh baby, então, mas isto era o briefing. E eu assim, pois e o Cero? Ficou aonde? Em casa? Não, não é. Nós temos que saber pensar. Nós temos que saber se isto me vai prejudicar ou não. Se isto faz sentido ou não. Não é porque a marca, que tem 800 anos de história, e me diga, olha, este é o briefing. Não, tu tens de chegar à marca e diga, ok, este é o briefing. Podemos adaptar para aqui? É porque os meus seguidores sabem que assim, é publicidade cara podre. Assim, vão perceber que existe aqui uma essência, não é uma essência, que existe uma familiaridade maior, porque sabem que sou eu que estou a comunicar. sabem que sou eu, a Joana da vida, que está a comunicar este produto. Mas quem mata isto é as marcas e as pessoas que decidem, que dizem sim às marcas. Eu acho que é isso, sinceramente.